Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo ao Ministério da Saúde aqui em Brasília. Hoje é o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos e o ministro Ricardo Barros vai lançar uma campanha para conscientizar a população sobre a importância de ser doador de órgãos. Vamos acompanhar. As autoridades, o secretário de Atenção à Saúde, Francisco Figueiredo, representando o comando da Aeronáutica, o brigadeiro Raimundo Nogueira Lopes Neto, os deputados federais Antônio Brito, deputada federal Poliana Gama, deputado federal Júlio Lopes, o presidente do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, Conasemes, Mauro Guimarães Junqueira e o coordenador da Unidade de Medicamentos, Tecnologia e Pesquisa em Saúde, representando a Organização Pan-Americana da Saúde no Brasil, o senhor Tomás Pipo. Senhoras e senhores, o Dia Nacional de Doação de Órgãos e Tecidos é comemorado no dia 27 de setembro, data em que o Ministério da Saúde reforça a mobilização junto à sociedade civil no intuito de conscientizar a população sobre a importância de se declarar doador de órgãos e tecidos junto à família e dar à outra vida uma nova chance. Convidamos a senhora coordenadora-geral do Sistema Nacional de Transplantes, senhora Rosana Reis Notem, para apresentação do cenário atual em doação e transplantes no Brasil. Boa tarde a todos. Me ouvem? Bom, é um prazer estar aqui mais uma vez para a gente fazer o nosso balanço anual. Oi? Estão ouvindo? Bem, a gente historicamente apresenta os nossos números duas vezes por ano, em média, para contar para a sociedade qual é o que a gente vem fazendo com os esforços dela no sentido da doação de órgãos. A gente tem boas notícias, mais uma vez, mais uma vez, a gente ultrapassou a nossa marca histórica em relação ao número de doadores por milhão de habitantes. Esse é o índice que a gente utiliza internacionalmente para aferir como o sistema vem se desenvolvendo e, na sequência dele, a gente vai apresentar o número de transplantes realizados e como a gente vem se desempenhando. Tem um pointer para mim? Obrigada. Bem, eu acho que aqui eu fico melhor. Nós tivemos... É? Então está bem. É que eu não queria ficar na frente de vocês. Bom, a gente teve, então, nesse período, 1.662 doadores. Foi um crescimento de 16% em relação ao mesmo período do primeiro semestre do ano passado. A gente tem uma expectativa de fechar 2017 com mais de 3.300 doadores. A gente sabe que tem uma tendência sempre ao segundo semestre ser melhor do que o primeiro em relação ao número de doadores. E a gente vem, dentro dessa série histórica, desde 2010, expressando um crescimento de 75% no número de doadores. E, nesses últimos quatro anos, um crescimento de aproximadamente 30%. Pode passar? É aqui mesmo? Voltei. Aqui a gente tem o número de doadores por ano, nessa série histórica, expressando o número de notificações que a gente tem, que está aqui em azul, e o número de doadores que a gente consegue converter. Então, vocês veem que o trabalho que a gente tem pela frente ainda é muito grande. Embora a gente já venha obtendo a notícia da existência das pessoas em morte encefálica, que potencialmente podem nos trazer a possibilidade de intervenção para uma doação de órgãos, a gente ainda tem uma perda muito grande. Isso tem várias razões que a gente vai ver a seguir. Pode passar o... Desculpem. A gente bateu também o recorde no número de transplantes, e, em relação ao ano passado, a gente teve variações que foram um pouco diferentes de órgão para órgão. A gente vem tendo uma estabilidade, até um pequeno decréscimo nos transplantes de pâncreas, de maneira mais expressiva. A gente atribui isso a um descompasso que a gente teve dentro do financiamento, e essa é uma das coisas que a gente pretende alinhar ainda esse ano. Então, ao total, foram mais de 12 mil transplantes realizados, versus 11.200 o ano passado, expressando um crescimento total de médio de 8%. Essa é a série histórica de cada uma das modalidades assistenciais. A gente teve uma pequena queda no coração, como vocês podem ver, mas os transplantes de fígado e de rin, que são as maiores listas de espera que a gente tem, também, eles se expressaram de uma maneira muito boa esse ano. A gente teve crescimentos importantes. O transplante de pulmão vem mantendo uma estabilidade ao longo dos anos, e a córnea também teve um crescimento importante, e a gente está no caminho seguro de, em breve, poder dizer com certeza que a córnea não é mais um problema no Brasil. Também é importante registrar o crescimento dos transplantes de medula. Você sabe, e quem nos acompanha, sabe que a gente tem uma restrição de capacidade instalada em relação a esses transplantes, embora a gente tenha solucionado a questão do doador, com o expressivo crescimento do redome. A gente não teve o mesmo crescimento na rede, em relação a leitos. Isso a gente vem trabalhando firmemente a regulação, para ter o melhor aproveitamento possível de cada leito que a gente tem disponível. E o resultado disso foi um aumento importante também no número de transplantes de medula. Aqui vocês veem a nossa lista de espera, sempre ela é, desculpem, na faixa de milhares, nós temos mais de 40 mil pacientes em lista. A gente tem no RIM sempre a maior lista de espera, e isso se explica pelo fato de que a gente tem terapias alternativas, substitutivas para esses pacientes. Então, felizmente, eles não morrem esperando, eles têm tempo para esperar, e assim eles vão se acumulando dentro da lista. Já os outros, infelizmente, a gente tem que enfrentar o fato de que muitos dos nossos doentes morrem sem ter tido a oportunidade de transplantar. Mais de 30% da nossa lista morre a cada ano, nas outras modalidades, esperando por um órgão. E aqui a gente tem a tendência de estabilização dessa lista. Ela vem ao longo dos anos, se mantendo estável, e é claro que é muito desejável que ela diminua, mas a gente sabe que é sempre muito difícil diminuir lista de transplante em função de que novas modalidades vão entrando, e a gente vai tendo novas indicações. À medida que os pacientes vão ficando bem, os médicos vão ousando transplantar para solucionar outros problemas de saúde que antigamente não eram tratados com transplante. Aqui a gente tem o nosso principal gargalo, que é a questão da recusa familiar. E vocês veem que, apesar dos nossos esforços, a gente continua mais ou menos com o mesmo padrão de recusa familiar. Quase metade das famílias recusam. E isso é o que a nossa campanha visa mobilizar a população, e é no que a gente trabalha firmemente com as nossas equipes de saúde para que esse cenário mude. Um pequeno desenho do que é o transplante dentro do SUS, ele é um sistema que dá assistência integral ao paciente transplantado, exames preparatórios para cirurgia, procedimento cirúrgico, o acompanhamento do paciente por toda a vida, e a imunossupressão do paciente também por toda a vida. Vocês devem saber que a gente sofreu um pequeno gap de abastecimento, mas as coisas já estão sob controle, a gente pensa que muito rapidamente, dentro de um mês no máximo, tudo isso vai estar resolvido. Aqui são o impacto do transplante dentro do SUS, quantos pacientes que são transplantados são financiados pelo sistema de saúde, e vocês veem o exemplo de sucesso do nosso sistema de saúde expresso nesse gráfico. Enquanto a saúde suplementar corresponde em muitos estados a 20%, 30% dos usuários, a gente não vê isso expresso aqui, porque as equipes preferem trabalhar no ambiente público, exatamente pela segurança que o paciente tem em relação à sua assistência até o final. Aqui é a nossa rede, como ela está estruturada. Nós temos 27 centrais estaduais de transplante, temos 14 câmaras técnicas, 500 e 700 transplantadores, 825 serviços correlatos habilitados, mais de 1.200 equipes de transplante, mais de quase 600 comissões hospitalares de doação e transplante, e 72 organizações de procura de órgãos. Essas organizações são hospitais padrinhos, que ajudam outros hospitais a viabilizarem as doações. Aqui a projeção de gasto para esse ano, 966 milhões. Claro que há um aumento sempre crescente, e às vezes até o geométrico, dependendo do que a gente está tratando. todas as pessoas que são transplantadas, a gente espera que elas vivam muito tempo, e elas vão ficar sob a asa do sistema em relação ao financiamento do acompanhamento e do imunossupressor para toda a vida. Esses são os projetos que a gente tem envolvidos dentro do PROAD, é um programa de apoio ao desenvolvimento institucional do SUS, onde os hospitais ditos de excelência, os hospitais que são privados, ganham a possibilidade de serem filantrópicos, desde que invirtam em saúde aquele tanto de dinheiro que seria recolhido em impostos. Então, é uma renúncia fiscal que deve desembocar em assistência. E esses projetos dentro do transplante cuidam de alguns transplantes que a gente tem alguma fragilidade dentro da nossa rede, como é o caso do transplante de medula, por exemplo, e tratam também de outras coisas em relação à gestão e capacitação. No âmbito do transplante, a gente já tem mais de 22 mil profissionais de saúde em geral capacitados para várias pontas do sistema, desde o transplante propriamente dito, da realização da cirurgia, como também dos coordenadores hospitalares, que são as pessoas da linha de frente que fazem a procura dos órgãos. A gente tem também alguns que dizem respeito à incorporação de novas tecnologias. Então, eles têm sido o nosso parque de teste em relação a algumas coisas que são de altíssimo custo, para ver como isso se desempenha dentro do ambiente do SUS e ver se é viável que a gente consiga incorporar isso a médio prazo em tabela. É um projeto que ultrapassa os 500 milhões de reais. Aqui, a gente quer enfatizar a participação das companhias aéreas. São nossas parceiras há muitos anos, desde 2000, que as companhias aéreas nos apoiam. A gente tem formalizado o termo de cooperação com eles. O último foi há dois anos. A gente está em época de fazer essa renovação. E todo ano, a ajuda deles aumenta. Esse ano, a gente teve um crescimento de quase 30% dos transportes realizados pelas companhias aéreas. Além disso, a gente ganhou a parceria da FAB, de maneira incondicional. A gente tem sempre uma aeronave à disposição. Desculpem, é que eu tenho asma. Quando eu venho para cá, eu faço crise. A gente tem uma aeronave à disposição que fica sempre prestando serviço para o transplante. Isso também permitiu que a gente faça mais transplantes daqueles órgãos que têm um tempo de isquemia mais crítico, mais curto. Então, a gente teve, foram em 2017, 2.400 transportes aéreos, contra 1.881 que foram feitos no ano passado. E 96% de tudo o que a gente faz está no âmbito da aviação civil, e através dessa cooperação voluntária, e que eu acho um case mundial de parceria e sucesso, porque eu não conheço outro país que tenha esse tipo de parceria no transporte de órgãos. A FAB, então, teve um papel expressivo para nós. Ela permitiu que a gente trabalhasse com esses órgãos mais críticos. E desde junho de 2016, quando o decreto foi assinado pelo presidente Temer, a gente já teve 342 órgãos transportados pela FAB dentro dessa parceria. Aqui, de novo, as companhias aéreas, com tudo o que elas vêm fazendo, em relação ao transporte de órgãos propriamente ditos. Aquele número que vocês viram lá atrás incluía outros itens, como equipes transplantadoras, caixas. E aqui a gente está vendo puramente o transporte do órgão. E a gente vê que já tem uma tendência, nesse semestre, de que isso vai aumentar de maneira muito expressiva. É importante a gente ressaltar que a gente tem outros parceiros, além das companhias, que é a Secretaria da Aviação Civil, a empresa que congrega as empresas, a ABA, e a FAB e a ANAC também participam com a gente desse projeto. A campanha publicitária vai ser apresentada. O pessoal das colas não veio. Obrigado, senhora. Convidamos, neste momento, a coordenadora de atendimento da Divisão de Publicidade e Promoção Institucional do Ministério da Saúde, senhora Juliana Vieira, para a apresentação das peças e lançamento da campanha. Boa tarde, excelentíssimo ministro, demais convidados. A gente vai passar agora a ideia da nossa campanha e o filme principal. O slogan da campanha, conforme a doutora Rosana falou, é com foco na família. Família, quem você ama pode salvar vidas. Para ser um doador de órgãos, lembre de avisar a sua família. O objetivo principal é mostrar a importância da família no processo de autorização da doação. A campanha será veiculada na televisão, em rádio, internet, principalmente nas redes sociais. Teremos uma música no Spotify, cinema e mídia exterior. Ela iniciou no dia 25 com um teaser, chamando para assistir esse filme e deve ir até o final de fevereiro deste ano. A gente tem um formato diferenciado esse ano, que é não desenvolvermos uma campanha convencional, nós produzimos conteúdo. Usamos a fantasia para tornar esse conteúdo compartilhado, compartilhável, memorável e quebrar a resistência de um momento difícil, como é no caso da morte de um familiar. Não teremos um comercial, teremos um filme e curta-metragem para as redes sociais. E não teremos um anúncio sobre doação, teremos um material promocional de um filme emocionante que deve ser compartilhado. Não teremos um spot de rádio, teremos uma música para baixar no Spotify. E não teremos um garoto propaganda, teremos um artista emprestando sua voz para a causa, que no caso foi a Kel Smith. Não teremos ações em eventos, seremos parte do conteúdo de eventos. Então, a gente vai passar o filme para vocês, que é um curta-metragem agora. e não teremos um filme. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL AÉREAS E é reconhecida como a empresa aérea que mais transporta órgãos e tecidos pelo país principalmente para cidades do interior e pelo seu compromisso na concretização deste processo Registramos e agradecemos a presença dos deputados federais Alexandre Balbi Poliana Gama Antônio Brito André Abidon e Júlio Lopes O senhor deputado Júlio Lopes fará uso da palavra representando os demais deputados Boa tarde a todos Cumprimento o senhor ministro Ricardo Barros em nome dele e todos os membros da mesa Quero aqui dizer que é um momento de emoção importante te ver lhes representando tão bem com tanta graça e com tanta força aqui os transplantados nessa campanha de novas metas de convencer as famílias brasileiras a aderirem com força e fé a essa meta nova que se institui agora obviamente nós aqui também temos que comemorar e essa vitória é dos senhores membros dessa plateia por se consolidarem por se apoiarem por se estimularem a baterem as metas que temos batido ao Brasil está hoje na posição de maior país com capacidade de transplante do mundo e estamos aqui reunidos para continuar nesse crescimento e nessa proposta ministro parabéns parabéns a toda a sua equipe e a todos os presentes por essa tarefa e esse engajamento a emoção de todos o meu respeito vamos ouvir também o presidente da Comissão de Seguridade Social e Família deputado Irã Gonçalves por favor microfone para o deputado além do deputado Irã Gonçalves registramos também a presença neste auditório do deputado Ricardo Isar Boa tarde a todas e a todos eu quero saudar a todos os componentes da mesa na figura do meu querido amigo ministro Ricardo Barros que tem feito uma gestão que nos orgulha a todos que fazemos parte da Comissão de Seguridade Social da Câmara dos Deputados que é uma interface a interface mais próxima do Parlamento Brasileiro com a gestão em saúde do Brasil e dizer a vocês que hoje é um dia muito importante para nós porque eu sou oftalmologista e eu sei da dificuldade e da ansiedade que vivem os milhões de pacientes que necessitam de órgãos para transplante no Brasil que seja de pulmão de rins de córneas e eu acho ministro que aqui nós estamos fazendo um grande serviço ao país e eu queria sem me estender muito nas palavras fazer uma solicitação a vossa excelência que seja o nosso porta-voz na solicitação a que o governo brasileiro o nosso presidente da República Michel Temer que publique o mais rápido possível esse decreto 2.268 de 30 de junho de 97 que regulamenta a remoção de órgãos tecidos do corpo humano para fim de transplante e tratamento e da outras providências no país eu acredito que esse decreto que já foi discutido com a área técnica com a área jurídica do Ministério da Saúde e com o movimento médico de uma maneira geral ele vai dar muito mais celeridade a oferta de órgãos as pessoas que precisam e que mais do que às vezes a visão precisam de um transplante para manter sua vida e sua vida de relação e sua vida de produção no nosso ambiente um grande abraço ministro saudação da Comissão de Seguridade Social que tem vários membros aqui nessa mesa como o nosso querido craque Antônio Brito que está aqui presente e eu espero que nós possamos o mais rápido possível publicar esse decreto que é de grande interesse de todas as pessoas que precisam de transplante de órgãos no Brasil muito obrigado Obrigado Liege você podia dar uma palavra por favor? Pode vir aqui por favor Boa tarde a todos eu gostaria de agradecer por convite de estar aqui e de receber essa homenagem nesse dia tão importante nessa data do dia nacional da doação de órgãos não é? sendo que depois de amanhã eu faço meu sexto aniversário de transplante há seis anos eu recebi essa segunda chance de viver em função de uma família que disse sim pra mim né? uma família que disse sim pra mim disse sim pra minha família pra minha equipe transplantadora o sim não veio só pra mim e não sei pra quantas outras vidas também então há seis anos eu vivo novamente com toda forma plena que eu consigo viver tanto é que eu me transformei em uma atleta depois do meu transplante de pulmão eu sou transplantada unilateral de pulmão então hoje eu vivo com um pulmão em funcionamento só e eu digo assim e dá pra correr e dá pra viver com um pulmão só sim a gente tem os nossos cuidados os nossos imunossupressores mas seguindo as orientações a gente tem uma vida plena então eu pude ter essa grata satisfação de já ter ido a duas olimpíadas pra transplantados representando o nosso país consegui ser medalhista nessas olimpíadas sendo que eu consegui a primeira medalha de ouro pro nosso país nesse tipo de evento que até então não tinha e estou tentando incentivar que mais e mais transplantados façam isso também é isso aí muito obrigada pela oportunidade vamos viver né obrigada quero saudar aqui deputada Pauliana Gama deputado Irã Gonçalves Ricardo Izar deputado Abdom deputado Antônio Brito que prestigiam este evento uma demonstração clara da importância que a a área política dá a esta essa liderança que o Brasil tem na área de transplantes e o SUS que patrocina quase a totalidade dos transplantes do Brasil demonstra sim a sua força a sua capacidade de ser referência quero agradecer também ao brigadeiro Raimundo Nogueira desde que o presidente Temer editou um decreto determinando que a FAB transportasse órgãos para transplante foram seis mil por cento de aumento no transporte desses órgãos e alguns deles evidentemente só podem ser aproveitados com essa logística especializada porque não teríamos tempo suficiente para fazer a retirada e e o transplante se não fosse o o trabalho que é feito pelos nossos companheiros da FAB também quero também falar Daniela Salomão da Associação Brasileira de Transplantados você quer falar de transplante de órgãos de transplante de órgãos de transplante de órgãos quer falar quer então por favor hoje é o dia de vocês e chegou o deputado 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 se coloque aqui com seus colegas tem uma vaga ali na ponta de lá da mesa por favor tá bem boa tarde a todos boa tarde ministro boa tarde colegas eu sou médica trabalho aqui no Distrito Federal como coordenação da central de transplante e hoje estou representando a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos é um trabalho que nos dá muita gratificação principalmente vendo uma colega né uma paciente transplantada tão bem depois de muito esforço de todo mundo e eu queria só salientar que o sucesso do transplante depende de todos nós dessa rede de todos estarmos unidos das equipes transplantadoras dos pacientes da população que é quem vai propiciar e acordar que tudo isso seja feito a Associação Brasileira de Transplante de Órgãos ela participa desse processo não só incentivando mas ajudando na capacitação dos profissionais que trabalham nessa parte incentivando a pesquisa incentivando a participação de novos colegas a entrarem nessa área é uma área de muita dedicação de muito compromisso e muito comprometimento e eu acho que o sucesso do transplante ele é o resultado de tudo isso desse esforço de uma comunidade das pessoas estarem juntas com o foco principal de atender o paciente então parabéns a todos nós muito bem perguntas da imprensa estamos microfone lá por favor se houverem dúvidas nossa equipe técnica está disponível para os esclarecimentos levante a mão por favor perguntas pode direto para a entrevista bem eu quero então fazer um agradecimento especial a nossa equipe esta é uma área sensível nós estamos aqui liberando recursos que foram solicitados pela Rosana que coordena os trabalhos aqui especialmente na questão do transplante de pâncreas e nós temos estamos com o imunossupressor Tracolimo que teve uma era uma PDP houve um questionamento judicial a justiça determinou o encerramento da parceria abrimos pregão e a mesma empresa venceu este pregão com 82% de desconto no valor do produto o que nos garante a possibilidade de claro ampliar e atender cada vez muito mais pessoas então eu quero pedir desculpas aí ao transtorno nós estamos tendo que fazer remanejamento desse medicamento de um estado para outro para manter o abastecimento e pedir já ao presidente da empresa que por favor antecipe a entrega se possível o contrato foi assinado dia 22 de setembro e dia 22 de outubro é o prazo que ele tem para entrega eu estou pedindo eventualmente uma antecipação se ele puder nos atender enquanto isso faremos o remanejamento para que não haja desabastecimento então desculpas ao desconforto mas também é uma economia significativa para o estado que tem o desafio de atender a tantas e tantas pessoas cada vez mais convidá-los também quem quiser fazer uma visita a central de transplantes aqui no hall logo em seguida do hall de entrada é a central que foi transferida de outro edifício para cá então está novinha quem quiser ir lá conhecer eu agradeço a Liege por favor me acompanhe na entrevista coletiva Patrícia Xavier da Azul muito obrigado a empresa que mais cooperou com o transplante de órgãos peço uma salva de palmas por esta e a todos que estão aqui eu percebi olhos marejados no filme e no seu depoimento é importante que isso consiga ser passado às famílias porque vocês viram tem 43% de recusa e né é lamentável porque essas pessoas podiam continuar vivendo na vida de outras pessoas senhoras e senhores está encerrada a cerimônia de lançamento da campanha nacional de incentivo de doação de órgãos e tecidos a hora é de lembrar neste momento o senhor ministro de estado da saúde Ricardo Barros atenderá a imprensa no hall privativo tenham todos uma boa tarde nós acompanhamos ao vivo o lançamento da campanha nacional de doação de órgãos que tem como meta conscientizar a população sobre a importância de ser doador o ministério da saúde apresentou também um balanço de transplantes no país no primeiro semestre de 2017 foi registrado um aumento de 8% no total de órgãos transplantados em relação ao mesmo período do ano passado o ministro da saúde Ricardo Barros destacou a importância do trabalho da força aérea brasileira e também das companhias de aviação civil para o transporte de órgãos a serem transplantados e nós ficamos por aqui outras informações em nossos boletins de notícias continue com a gente aqui na NBR a TV do governo federal deo deo a a a a a a Legenda Adriana Zanotto